Então vamos lá pessoal, bom dia aí pra todos. Só rosto conhecido, né? Que coisa boa, rapaz. Bom, bom, o pessoal tá na luta, né? Continua, isso é sempre bom. Pessoal do ao vivo aí, bom dia também pra vocês. A gente vai começar aqui o GAT3, agora de manhã comigo e de tarde com o Felipe. Como o pessoal que tá ao vivo não vai ter um lanchinho gostoso aqui, aí Felipe, eu vou combinar, combina com as coisas, de você fazer o sorteio na tua aula, depois do intervalo, tá bom? Quer dizer, depois do almoço. Então vocês vão ter o sorteio aqui e também o pessoal ao vivo aí pra dar uma animada. A gente vai começar hoje, pessoal, sempre vamos começar com gestão de projetos, porque a gente começa hoje um projeto, né? O GAT3, vocês têm aí bem definido, vai ter um tempo pra estudar, pra revir todas as matérias. A maioria aqui já fez o GAT, então já sabe como é que funciona. Pra quem ainda não fez, quem tá ao vivo aí, quem tá aqui, você tá começando hoje, né? Então a ideia do GAT, você também tá começando hoje. Você fez antes não, né? Fiz. Fiz isso, eu lembro de você. A Erika, você já participou de algumas aulas, então você já sabe mais ou menos. Ela também é nova, você também, né? Tá começando hoje. O GAT? Você já era do GAT? Tenho. É, você tem, então. Do GAT é a primeira aula hoje. Então, pra quem tá ao vivo, pra quem tá aqui hoje, pessoal, a diferença do GAT é que a gente, em vez de falar toda a matéria, né, e depois exercício, a gente já parte mais acelerado, já parte pro exercício. E o legal é que a gente sempre revê as matérias mais importantes. Em alguns casos, a gente aprofunda também um item que pode cair em prova, que ainda não caiu. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? É muito exercício, muitas provas anteriores, e questões que ainda não caíram, mas podem cair, a gente aprofunda também. Aqui, como todo mundo já me conhece, né? Aqui o pai babão, os meus dois filhos. De vez em quando eu trago o Lucas aqui pra fazer uma bagunça com vocês. É uma aula mais light. Cadê a Priscila? Ela não tá não no GAT? Deve estar chegando, né? Porque aqui no Rio tá mó frio, o cara não tá de ficar em casa dormindo, né? Eu que não sou de Zacasaco, tive que usar hoje, porque realmente tá mó frio. Então, de vez em quando o Lucas vem, a Luísa ainda tá muito pequenininha. Minha experiência é justamente gestão, né, pessoal? Eu gosto de dar aula daquilo que eu trabalho. Eu acho que facilita, né? Dar exemplos práticos. Então, pra quem não me conhece, isso aqui é um pouco da minha trajetória. Falando aqui especificamente de PMBOK, a gente vai trabalhar aqui no GAT, assim como no TEI completo, né? No TEI básico. IT, COBIT, PMBOK e BPM. Primeira aula, como eu vou falar de gestão de projetos, aquela coisa que eu sempre falo, né? A Bíblia é o PMBOK, mas você não precisa ficar lendo desesperadamente o PMBOK. Você precisa focar naquilo que cai mais. Ninguém vai conseguir aí decorar 400 páginas. Pior ainda o livro da Rita, né, pessoal? Alguns aqui são PMP certificados. É uma quantidade muito maior de conteúdo em que ela interpreta o PMBOK. Aí eu vou te mostrar algumas questões, principalmente da Sesc Gran Rio, que a banca pega daqui a questão. Eu vou te mostrar uma hoje. Uma questão até mão formulada, que copiou daqui. E a Rita já é falecida, né? Quem conhece a história dela. Ela é uma das referências nessa área de gestão de projetos, principalmente na certificação PMP. E ela morreu de câncer nova, 40 anos. E no livro dela ela fala muito assim, porque tem gente que não gosta, ela fala, ah, as minhas questões são mais difíceis do que a prova. Se você não sabe, estuda de novo. Enfim, ela dá uma... Brincando, meio que dá uma desafiada nas pessoas. Tem gente que não gosta disso. E tem questão dela que ela dá uma viajada, às vezes, não é tão objetiva. Para concurso isso não é correto, né? A questão de concurso tem que ser objetiva e não tem que dar dupla interpretação. Questão de PMP, às vezes, é subjetiva, né? O cara pede a melhor resposta. Então, de vez em quando, a banca vai aqui e pega a questão. Seja que não é a primeira, é a que mais pega, né? SESP, eu vou te mostrar uma questão hoje, que saiu daqui. Que não foi muito boa, mas a banca copiou daqui e achou que estava certa. Beleza, meus amigos? Então, não precisa ficar preocupado em comprar o livro. A não ser que alguns aqui, que é o caso às vezes, façam a prova de processo de negócio. Que aí chove questões dessa matéria. Aí, talvez, valha a pena ter o PMBOK, que seria a primeira opção. Tá bom? O caso da Petrobras, né? É que está suspenso aí o concurso desde 2012. De processo de negócio, são dez questões dessa matéria aqui. Aí, serve o processo de negócio, um caminhão de questão também e tal. Então, vale a pena, talvez, você ter o PMBOK. Só para recapitular o que a gente tem falado sempre, né? Tem coisa que é importante repetir. Ler a matéria não é suficiente para passar em concurso, né? Porque só ler o conteúdo aí, seja o PMBOK, seja o livro da Rita ou o caminhão de matéria que você tem que estudar. Porque, geralmente, a gente lembra em torno de 10% do que a gente estuda, do que a gente lê, melhor falando. Se você assiste uma audiovisual, que é o caso aqui, 50%, quem está em casa e quem está aqui, já ajuda, né? Cinco vezes. Mas, se você ensinar para você mesmo, você vai lembrar quase 100%. Como é que você ensina para você mesmo? Quando a questão vier, tenta recapitular o que você sabe e responde rapidinho. Mais do que isso, em casa, refaz a questão sozinho. Não conseguiu lembrar, explica para você mesmo estudando a matéria. Assiste depois ao vídeo, tá bom, pessoal? Então, ensinar ou para você mesmo ou para um colega, é aí que te dá realmente o entendimento completo da matéria. Você vai lembrar mais fortemente. Só que, esse negócio de lembrar é muito fácil falar aqui, né? O negócio é na prática. E aí, todo mundo conhece, imagina eu, essa curva aqui. Curva antiga, né? Ó, 1885. Isso aqui é antigo pra caramba. O ANC, quem conhece e quem trabalha com o ANC, quem usa o ANC, está baseado nisso. Aqui, aquela curva do esquecimento, que é muito conhecida, né? Ela diz assim, a cada hora estudada, tudo que você estuda, na verdade, no segundo dia, lá, depois que passa um dia, você tem uma curva que há uma tendência de esquecer muito aquilo, né? Você vai lembrar 30% e vai diminuindo. Ou seja, estudar hoje uma matéria e não estudar nunca mais aquela matéria, você vai certamente esquecer, né? Existe uma curva. E aí, esses estudos falam que, no dia seguinte ao estudo, a cada uma hora que você estuda, você aprende em torno de 100%. Então, se você prestar atenção na aula, a cada aula você vai lembrar de 100%. No dia seguinte, se você investir 10 minutos a cada uma hora, quer dizer que você vai trazer aquele 100%. Se não fizer isso, vai cair. Então, o GAT, ele está baseado também nisso, né? Rever todas as matérias sempre para você refrescar o teu conhecimento. Beleza, pessoal? É lógico, aplicando o Pareto, né? Aquilo que mais cai. De 100 itens do edital, a banca geralmente não cobra os 100 itens. Ela vai priorizar em torno de 20% daquilo com mais frequência. Então, aqui o GAT é muito isso, né? A gente repete muito aquilo que tem que cair toda hora e aprofunda aquilo que pode cair com mais frequência. Legal, pessoal? Eu sei que aqui você vai pensar, pô, Monês, mas vamos pegar na prática aqui o GAT. 6 horas ou o TI completo, 8 horas. Então, a cada 6 horas eu tinha que estudar 10 minutos. Caramba! Então, eu tenho que estudar mais uma hora, não é isso? Daquela matéria. Só que vem outra, vem outra, vem outra. Mas é muito melhor fazer isso do que você ter que repetir toda a matéria, né? 6 horas de novo. Então, é questão de hábito. Beleza, pessoal? É você tentar pegar esse hábito aí. Nem que seja fazer uma questão, né? Que você consiga estudar, se debruçar sobre toda a matéria. Se fizer a questão, já está valendo. Legal? Minimamente aqui, se você refizer todas as questões que os professores vão te passar, já está muito bom. Legal? Durante a semana, antes da próxima aula. Então, para começar, eu peguei essa prova aqui da Fompresp. O negócio de previdência aí é o bando do momento, não se fala nisso, né? Então, existe aí essa empresa específica para isso. E ela fez concurso. Fez várias questões de PMBOK, algumas de IT, algumas de COVID. Como hoje é a ITU, ou, perdão, PMBOK, a gente vai focar em PMBOK dessa prova aqui. Aí, depois eu volto com essa mesma banca, essa mesma prova das outras questões, tá bom? Então, essa primeira aqui, vejam lá. Não é tão difícil, né? Certamente quem já estudou essa matéria já vai rapidamente matar. Vejam lá. E aí, meus amigos, o que a gente marca aqui? Falso, né? Uma vez fechado o escopo, podemos mudar o escopo, né? A linha de base do escopo, nós temos cinco grupos de processos, né? Quem lembra os cinco grupos? Iniciação, né? Planejamento, execução, monitoramento e encerramento. A linha de base do escopo, a gente fecha onde? Em que grupo? Dos cinco aqui. Onde nós fechamos a linha de base do escopo? Não, fechamos a linha de base. Fechar. Planejamento. Mudar, Rodrigo, talvez tenha sido o que você pensou. Mudar a linha de base é onde? Monitoramento. Então tá bom, ótimo. Então beleza, não vai errar nunca mais essa, ótimo. Pessoal, errar aqui é maravilhoso. Ter dúvida aqui é maravilhoso. Aliás, tem essa coisa, né? Quando a gente não tem dúvida de algo, ou a gente sabe tudo, o que é muito difícil saber tudo, ou não sabe nada. Então ter dúvida aqui é excelente. Vamos errar à vontade aqui, né? Apesar... Fala, Jorge, tudo bem? Apesar de ser uma turma avançada, é ótimo ter dúvida. Beleza, pessoal? Não tenho vergonha. Ah, pô, mas eu tô... Cara, tranquilo, vamos ter dúvida. É lógico que aqui a gente não vai poder ficar no basicão, né? Mas as dúvidas, a gente tá aqui pra sanar, tá bom? Então, a linha de base é fechada, como a Érica falou, no planejamento. Em que momento... Fechar a linha de base é, cara, o que você pediu é isso. Pá, fechamos. Em que momento eu posso mudar essa linha de base? Qualquer momento. Agora, que processo tem essa missão de aprovar uma nova linha de base? Que processo recebe esses pedidos de alteração? Controle integrado de mudança, que fica lá no monitoramento. Beleza, pessoal? Então, a qualquer momento pode ser alterado. Mas não é alterar o GP falar, opa, vou alterar. Não, tem regra, né? Não pode ter golpe nessa história. Tem que ter regras claras, ok, pessoal? Tem que ter o processo de controle integrado de mudanças avaliando isso. Tá bom? Então, tá muito errada essa questão aqui. Na iniciação, não, né? Passar o planejamento pra frente de todas as fases. Ó, a pergunta do Fábio é interessante. Pô, Mônica, na iniciação, eu ainda não tenho linha de base do escopo. Mas eu posso mudar o escopo. Não tenho a linha de base, sacou, Fábio? O escopo pode ser mudado, por exemplo. No termo de abertura, lá na iniciação, eu já não tenho um pedaço do escopo? Tem um escopo, um escopo macro, uma ideia. Lá no termo de abertura. Eu posso mudar? Posso. É mais fácil ainda. Entende? Quer dizer, na iniciação e no planejamento, antes de eu fechar a linha de base, é muito mais fácil eu mudar o escopo. Porque no planejamento eu não tô definindo o escopo de fato. Eu tô coletando requisitos. Então é mais fácil. Depois que eu fecho a linha de base e começo a execução, aí é mais difícil. Aí tem que ter mais cuidado. Legal? Vejam essa aqui. Está errado, né? Porque é o inverso. A influência das partes interessadas tem que diminuir, né? Aquela curva que começa aqui em cima e vai diminuindo. Não é isso? A gente viu já que a C de Guerrinho adora colocar esse tipo de questão. É simular a curva do risco. É justamente igual do risco ou incerteza, né? Começa alto, aí vai diminuindo. Beleza? A gente vai ver uma outra questão na mesma prova, comentando a outra curva. Beleza, pessoal? Então perce... Ué, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Perceberam que é um conceito básico, mas que vai continuar caindo. Então a gente vai continuar revendo, tá bom? Apesar de ser não difícil, você não pode esquecer, entende? Se você ficar um ano e você estudar isso, dois anos, você vai esquecer. Então a gente aqui vai estar sempre revendo, né? O Fábio levantou o dedinho. A influência delas... Ó, o C de Guerrinho falou o seguinte... As partes interessadas são mais importantes até a linha de base? As partes interessadas são importantes do início ao fim. Agora, elas... Talvez você tenha pensado assim... A influência delas é mais alta, maior, até a linha de base. Aí sim. Perfeito. Fechei a linha de base é aquilo que eu vou entregar. Perfeito. Ó, isso pode ficar em prova, o que o Fábio falou. Falou o seguinte... Até eu fechar a linha de base, a influência das partes interessadas em fornecer requisitos é altíssima. Tem que deixar claro a influência das partes interessadas no requisito, entendeu? Porque a influência da parte interessada é do início ao fim. Elas influenciam o projeto. Beleza? Aí a próxima... Na mesma prova, estão vendo, pessoal? Questões muito próximas do conteúdo. E? Errado. Porque é justamente o contrário, né? O risco e a incerteza nesse projeto é? Alto. E vai diminuindo. A ideia do planejamento é justamente reduzir as incertezas. Você planeja e entende melhor para reduzir a incerteza. Então, você aumenta a previsibilidade conforme o projeto avança. Beleza? Que é o conhecimento. Que é o conhecimento. Que é o conhecimento? Isso. Você vai entendendo, vai conhecendo mais. Isso. Fátima e Marcela. Tem que falar os dois, né? O Fátima e o Marcela. Aprendi, viu? Lição aprendida. Aliás, para falar a lição aprendida, vocês botaram uma pilha nela na aula passada, da questão da Marinha. Aí pergunta, ela mandou as questões para o professor Muniz? Não. Aí eu lembrei de colocar? Não. Vai ficar para a próxima, tá bom? Tu não lembrou, cara? Fica gravado aqui. Eu prometi trazer a questão da Marinha, né? Só que ela não me mandou e eu acabei esquecendo. Beleza? Aí na próxima aula minha eu trago. Só Marinha, né? É muito esperto, eu sou justo. O combinado. Isso aqui é gestão de projetos. Qual foi o combinado? Ela ia mandar para mim, para eu colocar. Ela mandou? Ué, a culpa é de quem? Né? Não. Cara, ela terceirizou o problema agora, né? Aí vai dizer que é golpe, vai dizer que é golpe também. Agora é moda, tudo é golpe, né? Vamos ver isso aqui, pessoal. O projeto é um... Conceito de projeto, quem lembra ele? Temporário. Esforço temporário para entregar o resultado específico. Pode ter fase. Isso. Pô, temporário 20 anos, pode? Pode. Pode. Ué, como não? Não é golpe ser 20 anos, é um projeto? Talvez não seja boa prática. Não é golpe. Pode ser 50 anos? Pô, mas 20 anos, 50 anos, talvez não seja uma boa prática. Opa, aí é outra história. O projeto de vida, velho. É. Perfeito. Entenderam, pessoal? Você, meu filho tem 5 anos, eu falo, filho, você vai ser jogador de futebol. Vamos fazer um projeto. 15 anos, né? Você vai jogar na seleção brasileira, no Flamengo que está precisando. É um projeto de 20 anos, cara, né? Chegar à seleção brasileira. Ela está baixando, ela baixa assim para não dizer que chegou atrasada. É isso, Priscila? Entendeu o esquema? Ela baixa, Priscila, para não dizer que chegou atrasada. Adiantou nada, né? Adiantou nada. Adiantou nada. Boa. É isso. O Flamengo é uma figura, ele faz assim, para eu repetir, está certo. Ó, o que o Jorge falou, complementa. Tem projeto que é muito complexo, né? Desenvolver um polo petroquímico, né? Desenvolver a cura da AIDS, cura do câncer, é uma coisa enorme. O PAC. O PAC é sacanagem, né? Mas tudo bem. Projeto de poder de um partido, que eu não vou falar, tem duas letras, não vou falar para não criar confusão. 50 anos, é um projeto, né? Enorme. A ideia era essa, né? Ficar... Tudo bem, pessoal? Então... É o que, Érica? Boa. Mas, assim, como ele falou inadequado, nesse sentido, que ela está falando, tem até questão que a gente não podia falar hoje, seria mais adequado criar um programa, concordo com ela, né? Só que aí, Érica, o PMBOK não chega a falar com essas palavras, né? Ah, é proibido, é inadequado. A banca foi sacana aqui, né? Se ela coloca assim, seria mais adequado, em vez de projeto, colocar um programa ou dividir por fases que a Fátima Marcela falou, seria melhor, né? Como ele falou inadequado, é como se fosse, assim, proibido, né? Então, incorreto nesse aspecto. Beleza, pessoal? Agora, se você colocar lá que você se estenda por mais de 20 anos, sem qualquer previsão de fim, aí vai ficar mais estranho. É, sem previsão de fim, aí não é projeto. Porque o projeto, ele é específico, né? Início, meio e fim. Perfeito. Isso aí. Isso mesmo, aí estaria errado. Vejam essa aí. Errado? Ah, tem a regra, esqueci de falar a regra das aulas, né? Quem fala antes, paga 10 reais. É só quando eu falar valendo, então já tem 10zinho com ela aí. 10zinho, beleza. Está? Certo, bonita, linda, né? Conceito perfeito. Projeto é processo, ou operação, né? Essa é a questão que é... Foi o quê? Foi bacana. Foi bacana. Porque o PMBOK fala mais de operação do que processo. Excelente. Eu sempre... É, dá pra matar. Na primeira aula de projeto, se ela não tem completo, um dos primeiros aulas é esse, né? O que é projeto e o que não é projeto. O PMBOK fala mais operação e menos processo. Mas também vale falar processo, né? Que o processo é repetido. Ok, pessoal? Projeto é temporário, exclusivo, singular. Tá bom? Essa é a ideia. Ele tem esse foco. O projeto... Ele vai trazer um resultado a cada projeto. Mesmo que eu repita, né? Ah, eu vou desenvolver um sistema. Eu estou repetindo aqueles processos, mas a entrega é única. Beleza, pessoal? O que houve, Rafael? Bom dia. Não tá do lado de lá por quê? Bom dia, tudo bem? Ele inverteu hoje, o Rafael. Ele sempre fica isolado lá. Hoje ele tá mais aqui na muvuca. É isso? Fez as pazes. Ah, fez as pazes. Gostei. Então a gente vai ter mais uma aula melhor, né? O Rafael, semana passada, tava meio assim, emburrado, né? Ele vai interagir mais. Então, beleza. Depois de 10 segundos, né? Depois de 10 segundos, quando eu falar valendo. Pode ser 2 segundos, mas tem que falar valendo, né? Um dia. Uh-huh. E aqui, pessoal, o que marcamos? Certo, né? Para um projeto ser sucesso, eu tenho que entregar o escopo no tempo e no custo combinado e atendendo a expectativa das partes interessadas. Qualidade. O que vocês não gostaram? Fala aí, Priscila. É, eu concordo. Esse inadequação... Não, pessoal, se fosse uma forma de determinar, como se fosse um sucesso ou inadequação... Mas um projeto com sucesso sempre tem alguma coisa que não deu certo em segundo que você registrava traduções aprendidas. Ó, cuidado com o que você falou. Amigo, amigo. Na prática, realmente, sempre tem alguma coisa que falha. Mas na teoria pode dar tudo certo. Mas se tem alguma coisa que falha, não é sucesso. É, professor, acho que... Depende, aí... Tá bom, vamos lá. Vamos ver se a dúvida dele complementa a sua. Eu acho que eu acho que é errado. Se tem forma de terminar o projeto, se não me engano, são quatro que eu não sei se vocês vão saber recado. Mas tem uma que contempla o não sucesso. Terminou, mas... Cancelamento do projeto? É, a inaderência das leis, sei lá, como esse tipo. Mas de forma de terminar, não é todas, claro, né? Um sucesso. Então, pra ter sucesso, primeiro ponto. Ela até falou aqui, ó. Sobretudo, não fala aqui, ó. A satisfação. Bom, por exemplo, o que a Fátima falou é o seguinte. Eu posso ter terminado um projeto no dobro do tempo, mas o cliente aceitou. E aí, eu mudei a linha de base. Não pode acontecer isso? Ele aceitou e foi sucesso, né? Então, apesar de ter sido o dobro do tempo, houve uma mudança na linha de base e o cliente considerou que era viável, era pertinente. Aí, ele é sucesso. Então, um projeto ter alterado a data do início, mas o cliente aceitou. Entenderam a diferença, pessoal? Uma coisa é atrasar e continuar atrasado a vida toda, eu não ter alterado a linha de base. Quando eu altero a linha de base, daqui pra frente muda. O que ele fala aqui, ó, o que eu vou considerar para um projeto? Se foi adequado ou não adequado. A avaliação de sucesso, uma coisa que ele dá adequada, ela não é sucesso. Gente, mas olha, seu objetivo é passar num concurso. Se você passou, legal, você atingiu seu objetivo. Agora, pode ter os pontos negativos que você teve. Se você teve dificuldades, você ficou sem dormir, você ficou doente. Então, isso é registrado. Eu vou avaliar os critérios para sucesso. Foi adequado ou não foi adequado. Se foi no prazo, se não foi no prazo. É, a escrita, ele podia ter melhorado, para não ficar essa dúvida. Ele está falando assim, eu garanto sucesso se for isso. Eu estou avaliando se vai ter sucesso. Foi adequado ou não foi adequado. Quer ver outra coisa também? Lembra da questão da efetividade? Efetividade é logo no tempo. Eu posso ter entregue um projeto no prazo, ele ter sido eficaz e eficiente. No prazo, eu economizei. Então, ele foi eficaz e eficiente. Mas, ele não foi muito adequado para a agregação de valor ao longo do tempo. Então, aqui são critérios que eu vou avaliar. Nesse sentido, até para aceitar. Fala aí, Fábio. Agregar valor é necessário? É, agregar valor é justamente atender a expectativa das partes interessadas. É necessário. Entendeu? Porque, assim, ao longo do tempo... Pegar aqui o exemplo. Todo mundo viu. A Copa do Mundo, né? O Maracanã está aqui vazio, cara. Ele estourou prazo, estourou custo e não agregou valor. Entende? Não foi sucesso esse negócio. Então, agregar valor aqui, ele tem a ver com o principal da história, que é atender as expectativas das partes interessadas. Beleza? Então, pessoal, tem questão do SESP que a gente não pode ser muito rigoroso. A grande verdade é essa. Só que tem hora que ela erra. Você tem que admitir isso, né? Tem hora que ela... Se você for rigoroso, você vai colocar quase todas erradas. Então, tem hora que você tem que aceitar algumas coisas, tá bom? Então, colocou o POD, colocou a avaliação, você vai aceitar. Beleza? Vejam essa aqui. Então, tudo na mesma prova, tá? E... Certo, né? Tem gente com medinho aí, eu tô vendo, nos olhos. O que vocês ficaram em dúvida aqui? Quem ficou em dúvida? Descrever. Descrever pode, o que não pode é prescrever. Entendeu? A palavra prescreve aqui, ela não seria boa. Descrever é falar, ó, é apresentar. Ó, eu tenho um processo tal, eu tenho 47 processos com entrada, saída, técnica, boas práticas, né? O PMBOK não é metodologia. Ele é um conjunto de boas práticas. Pode falar que ele é framework, né? É um livro, PMBOK, pode falar. Beleza, pessoal? Agora, a metodologia não cabe no PMBOK. O que é o preço do Júlio? O que é o preço do Júlio? O que é o preço do Júlio? Boa. Prescrever, Fábio, quando você vai no médico, a pergunta é a diferença de prescrever e descrever. Isso já caiu em ITU também, tá? O prescrever não vale para ITU, COBIT, PMBOK, os três. Não vale, porque não são metodologia. Prescrever é assim, o médico fala assim, o Fábio, é o quê? Não é exigir, é falar um formato rígido. É, quase. Deixa eu te dar um exemplo. Prescrever, você vai no médico, ele prescreve assim, você está tossindo muito, ele prescreve lá um antibiótico. Beleza? Nada de mal, não. Não fica assustado não, tá bom? Coisa simples. Fala, Fábio, o antibiótico, você vai ter que tomar sete dias de oito, oito horas. Ele está prescrevendo. Não é você que decide o horário. Ah, hoje eu estou afim de tomar, vou tomar. Não vai dar certo. É uma prescrição, sacou? Tem um jeitão lá, você tem que fazer daquele jeito. Se não fizer, não dá certo. A ITU, PMBOK e COBIT, é você que decide o jeito que você vai usar. Entenderam a ideia? Não tem um jeitão lá, prescritivo. O cara descreve. Olha, seria bom você ter um momento... Hã? Toma esse remédio. Toma esse remédio. Toma esse remédio. Toma esse remédio. Toma a hora que você quiser. Se fosse, eu ajudo as práticas. É que remédio cabe mais com prescrição. Você toma, tem que tomar daquela frequência. O exemplo do antibiótico, não sei, imagino que alguns aqui saibam. Eu não sabia muito bem isso. Se você não tomar certinho, não adianta de nada. É incrível, né? Se você não tomar, aí cria, ela conhece, aí eu lembro de você. Essa menina sabe tudo. Essa parte de remédio, de... Super bactéria. Parece brincadeira. Ah, esqueci. Se você não tomar, além de não fazer efeito, vai ter que começar do zero de novo e cria super bactéria. A bactéria fica forte porque ela se acostuma com aquele remédio. Então, prescrição é isso. É, chega-se a ter obrigatoriedades que o Fábio falou. Descrever. Olha, tem um processo aqui no PMBOK que é o termo de abertura. Seria bom fazer. Entenderam a ideia? É uma boa prática. Definir o que fazer. Definir quem é o gerente de projetos. Quem é o patrocinador. Entenderam a ideia? É, é uma descrição. Ó, segundo processo. Identificar as partes interessadas. Quem que está a fim de te ajudar? Quem que está a fim de te atrapalhar no teu projeto? Identificou as partes interessadas. Entenderam a ideia, pessoal? Descrever tem tudo a ver. Uma exceção a essa regra da metodologia que nós já vimos algumas vezes é que o COBIT, indevidamente, ele fala, exemplifica algumas metodologias, né? E cita a ITU PMBOK como metodologia. E a tecnologia da C de Guerri cobrou isso, tá bom? Aí a exceção é uma regra. Se for o COBIT falando, pode ter essa interpretação. Versão nova, foi? Versão antiga. E na nova também pode acontecer. Beleza? As melhores práticas, elas estão no guia PMBOK ou naquelas orientações adicionais? Porque o guia normalmente são as boas práticas, certo? É, o que tanto o ITU quanto o COBIT quanto o PMBOK, ele descreve as duas coisas. Tanto boas práticas quanto melhores práticas. No caso, o que ela falou aqui, pessoal, aí eu vou ter que linkar com o ITU, tá bom? O PMBOK, que é a nossa matéria de gestão de projetos aqui, ele não faz distinção entre boas práticas e melhores práticas. Não faz. É a mesma coisa. E a gente usa isso, né, como sinônimo. Aí, o Rafael falou e ITU, não foi? É no ITU que fala melhores práticas. Isso, o ITU é o que faz a distinção entre boa prática e melhor prática. E qual a diferença, então? Ela sabe, ela... Essa menina sabe tudo de ITU. Comodity. Comodity é o quê? É uma coisa que todo mundo aprecia, senão... É uma coisa que todo mundo aprecia, senão... É uma coisa que é boa prática, que já se torna com corriqueira. Isso, a boa prática é o commodity, não é diferencial, né? É corriqueiro. Então... Controle remoto, agente. Como? Controle remoto de televisão. Controle remoto de televisão. Coisa simples, né? Esses exemplos, pra você não esquecer. Boa, fiquei feliz. Não esqueci o meu exemplo. Isso é bom. Então, pessoal... Escovar o dente. Escovar o dente, boa. Então, assim, boa prática. O Rafael escovar o dente todo dia não é diferencial pra vida dele, concorda? Todo mundo aqui deveria escovar, concorda, pessoal? Vocês vão fazer um lanchinho aqui. Bom, o lanchinho tá maneiro, hein, gente? Vai ser tudo 0,800, tá bom? Tirando a Fátima, que ia pagar 10 reais porque errou no gabarito. Eu não, eu falo antes. Vocês vão comer. Seria bom escovar o dente, né? Ninguém vai ficar mais inteligente ao escovar o dente aqui, concorda? É uma boa prática pra não ficar lá na frente com o dentinho podre. Beleza? É o que eu falo pro meu filho, né? Se não escovar o dentinho, filho, vai ficar com o dentinho podre. Isso não é diferencial, entenderam, pessoal? É arroz com feijão. Boa prática. Melhor prática. Melhor prática é algo que você faz, que você se destaca dos outros. Uma empresa, por exemplo, ela faz alguma coisa diferente. O ITU, então, se diferencia boa prática e melhor prática. Legal? O PMBOK não faz essa distinção. Então, você pode usar até como sinônimo. Boa prática e melhor prática no PMBOK. Beleza? Aí, a pergunta da Fátima, a Marcela, foi assim. Ah, mas onde tem as boas práticas, onde tem as melhores práticas. No caso do PMBOK, no PMBOK mesmo. Beleza? Fátima, ela está escrevendo ali, para não esquecer. Boa. Sim? Então, não é muito correto falar modelo. Seria melhor falar guia. Agora, o que o Rodrigo falou, se tivesse só modelo, até fica mais possível da banca considerar certo. Pergunta dele. Justamente. Framework, modelo de referência. Aí, nesse caso, dá para aceitar. Entendeu? O que pesou aqui foi a palavra metodologia. Os dois Rodrigos combinaram aqui. Bonito a história, né? Modelo, eu posso aceitar porque framework, traduz-se em português para modelo de referência. Aí, seria melhor a banca colocar, o PMBOK é considerado um modelo de referência. Seria, beleza a questão, não seria errado. Beleza, pessoal? Framework, já que é em prova. É um modelo, como se fosse um modelo, como se fosse uma forma, no caso. E é um modelo, como modelo de referência. Ah, é uma coisa prescritiva. Não é prescritiva, calma, amigo. Não, não é prescritiva. Ah, não é? Boa, não é. Ele está falando que o modelo aí é como se fosse uma forma, uma coisa certa, prescritiva. Mas ele, não, ele falou descreve, cara. A única coisa que diz aqui, melhor, a palavra aqui que diz que é prescritivo como forma é qual? Metodologia, entendeu? O que está matando essa questão aqui, pessoal, é a palavra... Quer dizer, seria, né? Porque ele falou que não. O que mataria a questão é falar o PMBOK é uma metodologia. Errado. Ou o PMBOK prescreve os processos. Errado. Ele não falou isso, não ofendeu ninguém. Beleza, pessoal? Então a questão está beleza. Perceberam como é que uma questão simples pode derivar para uma coisa complexa? Então é essas coisas que a gente vai sempre aprofundar, tá bom?